Filme The Spirit, o filme começa com Spirit salvando o mulher, ele leva uma facada, sai o mulher do rio e um homem atira no policial e ele foge pelo rio. O homem briga com Spirit e ganha a luta, Octopus foge, Spirit pega a bolsa do ladrão. Spirit é pego e amarrado e o mulher dança pra ele. Octopus quer imortalidade. Octopus aplica uma vacina em Spirit e ele revive pois estava morto. Octopus aplicou a vacina nele também. A mulher aplica uma vacina no gato e ele morre. Spirit consegue escapar, com uma mulher chamada Plaster. Ele leva uma espada no corpo e cai no rio. Octopus atira em Spirit, os policiais atiram em Octopus e perde o braço. Spirit mata Octopus com uma granada.